Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de dica de leitura. O livro que eu quero te apresentar é o livro da Mary, aqui ó, da Amy Herrmann, ok? O Inteligência Visual. A gente já teve alguns vídeos sobre esse livro e nesse vídeo aqui, o que eu quero fazer é te mostrar um pouco mais sobre o que eu estou aprendendo com ele. E com sorte, você vai querer ler esse livro também. A gente está aqui no dia 3 e o que acontece no dia 3 é que a Amy, ela começa a te mostrar um pouco sobre, um pouco do contexto de como a informação é apresentada para você no mundo e você precisa, de alguma forma, interpretar essa informação. A interpretação dela, como ela vai falar mais pra frente, ela é feita de forma ou objetiva ou subjetiva. E aí ela fala um pouco sobre os problemas da subjetividade, mas você começa a entender os problemas da subjetividade logo aqui no início, quando ela fala que o cérebro não processa todos os bits. Por quê? Porque a informação, ela é limitada, beleza? E por ser limitada essa atenção, por você, através da força de vontade, através da energia mesmo que você tem, não conseguir dedicar da sua atenção para todas as possibilidades de coisa que dá para fazer, você precisa priorizar, beleza? Então, essa priorização é uma das coisas mais importantes que o nosso cérebro faz, e ele faz no automático, e ele faz sem você necessariamente decidir ativamente a ter aquele direcionamento, aquele foco, beleza? Foco, está aqui, foquei, está aqui, foquei, entendeu? Então, está escrito aqui, priorizar em detrimento de outras informações. E o interessante sobre esse lance da priorização é, olha só, ela pega uma quote, uma frasezinha do Graziano, não sei quem é esse cara, sua atenção focaliza você. O que ele está dizendo? Que a dica é, fique atento, caramba. Lembra do início, quando ela falou, é para você desligar o piloto automático? Eu estou fazendo isso agora na minha vida, para você ter uma ideia. Eu estou olhando muito mais para a cara das pessoas quando elas estão falando comigo. Eu estou, muito mais vezes, calando a minha boca, e simplesmente ouvindo e fazendo perguntas, tentando entender de onde aquela pessoa está vindo, ok? E tentando entender o contexto, e tentando entender o que realmente ela está falando, e não interpretar baseado no que eu estou falando. Minha voz, pessoal, ela está meio anasalada, porque eu estou um pouco resfriado pela mudança de clima que teve aqui no Espírito Santo, beleza? Então, ignorem essa parte aí. Mas eu vou tentar passar esse conteúdo com a paixão que eu tenho por ensinar, por falar sobre as coisas que eu estudo, como eu sempre faço, ok? Então, olha só, quando você fica atento, você filtra os outros estímulos. E mais para frente, no livro, eu já te dou esse easter egg aqui, né? Não é assim que fala? Ela fala sobre os filtros que a gente internaliza quando a gente dá de cara com a realidade. Então, quando, por exemplo, ela mostra a imagem de um cara de cueca, ok? É uma estátua, ok? E ele está fazendo uma posição, né? Tipo, ele está colocando as mãos para cima, aí ele está com o queixo um pouco baixo, e ele está de cueca, aquela cueca bem cueca de tiozão, ok? E aí ela pergunta, cara, o que você está vendo? E aí, objetivamente falando, é um cara, blá, 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 e ele é dessa cor, ele tem esse tamanho, ele não sei o que, objetivamente. Mas aí eu interpretei antes de ler, e aí eu falei várias coisas, ah, parece que o cara está fugindo de algum lugar, e não sei o que, alguma coisa até acontecida, ele está de cueca, ele provavelmente, ele estava numa situação onde ele teve que correr tanto, que ele nem conseguiu vestir a roupa, blá, blá, blá. Aí você vai interpretando aquela informação baseado no que você acha do mundo. E isso é um problema, segundo a M, por quê? Porque isso vai deixar de fora a realidade em si, a realidade concreta, dependendo do que você está chamando de realidade, beleza? A realidade objetiva, o que realmente está ali, e que você não está falando, e que você não está vendo, por quê? Porque você não observa, você simplesmente vê, e o que você vê, ele passa por uma lente, imagina que a minha mão é lente, a informação objetiva está aqui, passa pela sua mão, e aí ela é interpretada por essa lente. E por ser interpretada, ela já não é mais a realidade. Olha que louco. E é claro, a gente sempre vai fazer isso, mas o que esse livro está se propondo, é te dar um framework. Lembra dos quatro A's? Eu não cheguei nos quatro A's no livro ainda, mas ele vai te mostrar que você vai ter mais resultado na sua vida, você vai conseguir ser mais sociável, você vai conseguir ser mais gentil, você vai conseguir ter mais grana, você vai conseguir mais resultado, à medida que você começar a observar o mundo pelo que ele é. Ignore, nesse primeiro momento, as suas opiniões, porque se as suas opiniões são baseadas no que você vê, e não na objetividade do mundo, nem em observar o que realmente está acontecendo, o que vai acontecer é que as suas opiniões são uma merda. Porque elas não estão vindo de um lugar verdadeiro, elas estão vindo da bunda. Está entendendo? Então é isso que eu peguei do que a autora está falando. Você tem que tirar a informação do que está lá realmente, do que está existindo realmente. Ah, é um cara. Beleza. O que você está vendo? É um cara da estatura tal, vestindo a roupa tal, ele está fazendo tal coisa com o braço, ele é de tal cor, ele tem tal idade, não sei o que, não sei o que lá, objetivamente. E aí você começa, depois de ter acesso a esses dados objetivos, você pode começar a estimar, e aí ela até mostra, mais para frente, eu vou te explicar um pouco mais sobre isso, ela até mostra que, até o fato de você chutar a bola, digamos assim, você precisa ainda quantificar, para fugir de pura opinião. Você precisa falar que aquela informação, é tentar de alguma forma quantificar ela, para que você consiga medir, se essa informação é realmente, é próxima da verdade. Então, vamos lá. Ele faz aqui, o que está escrito aqui? Guerra por desatenção, não, cegueira por desatenção. Olha só, isso é muito importante. Isso é um estudo que eu vi, Isso é um teste de atenção seletiva. Conte quantas vezes os jogadores em branco, passam a bola de basquete. A bola de basquete. A bola de basquete. A bola de basquete. Depois, eu vou te dar de padrão, você fez algumas vezes. Veja o recipiente. O assuming o pass introduction boat, eu vou te dar de numerator e poke-fear, eu vou te dar de giro seu volume também, A resposta correta é 15 passos. Mas você viu o gorila? Esse vídeo é do pesquisador Daniel Simons e o Christopher Chabrias. É copywriter, então o link está na descrição também para você dar uma olhada. É o ótimo site. Em alguns cursos de psicologia que eu fiz, em alguns livros e TED Talks, eles falam desse experimento que é o seguinte. Tem 12 lá estudantes e os 12 estudantes são divididos em dois grupos, um de uma camisa preta, eu acho que é camisa amarela, camisa azul. Aí tem uma bola branca e aí esses membros do time vão passando a bola um por outro. E o que você como audiência tem que fazer é contar quantas vezes você passou a bola, a bola foi passada de uma pessoa para outra. Pessoal, esse vídeo vai ficar com mais de 10 minutos, eu quero que você comente aí embaixo se você quer que esse vídeo fique até 10 minutos ou se está tudo bem para você esse vídeo ficar com um pouco mais de tempo. Beleza? Então essa bola é passada e você tem que contar as vezes. Aí eu estou lá olhando o vídeo contando uma, duas, três, quatro, contei 12 vezes e tudo mais. E no final do vídeo, e aqui vou falar um spoiler, se você não quiser ouvir o spoiler desse experimento e quiser ter essa experiência inicial sem o spoiler, porque uma vez que você saiba do resultado, não vai contar mais, você se ferrou. Ok? Então pausa o vídeo aqui. No final do experimento, ela mostra para você que, ela te pergunta, ó, você viu o gorila? E aí você fica, what the fuck? Que gorila? Não era para me contar a quantidade de bolas? Eu contei, deu 20 e tantos. Mas não era isso. O experimento é para te mostrar que, olha só que louco, você volta o vídeo e você vê de novo o experimento, sem contar as bolas. E aí você vai ver um gorila quase do tamanho ou maior do que o estudante, dando requebrada no chão e ele dá um passinho e ele chega para lá e mexe para cá e ele é preto e ele se destaca na tela e aí você fica, como caralhos eu não vi aquele gorila? E a resposta é cegueira por desatenção. Isso daqui até a Amy fala, nesse livro aqui, que é uma das coisas que ela tem que mostrar para os detetives, para os caras da polícia. Por quê? Porque uma vez que você nem consegue enxergar o que está acontecendo, você está ferrado. Porque aquela coisa não vai se mostrar para você, porque ela pode estar na sua frente e você não vê. Isso é um fenômeno psicológico, beleza? Então, esse experimento do gorila diz o seguinte, diz uma coisa que eu aprendi com o Jordan B. Patterson, muito importante. Fala que o mundo tem uma realidade, não sei se tem, mas você não vai encontrar com ela, porque os seus órgãos, os seus sentidos encontram com ela, transmite esse sinal para o seu cérebro, o seu cérebro interpreta, decodifica e mostra para você essas imagens. E é tão verdade isso que lá naquele livro, o cérebro que se transforma, o livro sobre neuroplasticidade, ele fala sobre uma pessoa que tinha uma deficiência na parte do ouvido, que te permite ser equilibrado, o sistema vestibular. E por causa dessa deficiência, você não consegue ficar em pé, olha que louco, você não consegue ficar em pé. E aí, um dos experimentos que esse cara fez foi colocar na língua da pessoa uma conexão, e dessa conexão, dando pequenos choquezinhos na língua, ela conseguiu recuperar o equilíbrio dela, mudando o sentido como o sistema vestibular funcionava para a língua. Então, você percebe quão importante é isso, ok? Acabou a luz do celular, mas não se preocupe, ainda dá para enxergar aqui. Então, estudante, mais para frente no livro ela mostra um quadro, e nesse quadro eu tenho que olhar esse quadro e analisar ele. É a primeira vez que ela pede para eu fazer isso. Eu analiso e falo com ela, falo com o livro, né? Ah, então, é um quadro, tem um copo, tem um negócio de vinho, blá, blá, blá. E aí, depois ela vem e fala para você, não, não, tem mais um monte de coisa que você não está vendo. Você não está vendo, por exemplo, que o garfo está vindo entre a faca e o prato, que o prato tem um bacon e um olho dentro, que o copo tem uma mancha de vinho nele, e ele está vazio e a garrafa está cheia, ok? Você também não está vendo que a faca tem um braço meio prateado e que ela está virada para a esquerda. Você não está vendo que tem quatro dentes esse garfo. Isso daqui é para você treinar a observação, parar de dizer, ah, eu estou vendo isso, ah, é o que eu estou vendo, ou é o que eu acho. É o que eu acho ou não fala isso, porque o que você acha é baseado em quê? Em quais dados? Está entendendo? E aí é o problema que esse livro vai tentar te ajudar a enxergar. Então esse treinamento que eu vou começar a fazer, que eu começo a fazer é o quê? Esse treinamento, ela fala no livro sobre um treinamento legal pra caramba, que é fortalecimento dos dedos. E durante 15 dias as pessoas estavam treinando os dedos, mas ela estava treinando com a mente, não estava treinando com a força, fazendo, sei lá, flexões de dedo ou alongamento de dedo, não, estava treinando com a mente. E aí eles perceberam que o grupo que fez o treinamento com a mente, sem exercício físico, melhorou demais da conta a força dos seus dedos. Por quê? Porque o mesmo circuito neuronal responsável pelo treinamento, pelo fortalecimento dos dedos, estava sendo ativado quando a pessoa pensava em treinar os dedos. Está me entendendo? Então é isso que eu tenho pra passar pra você hoje. Eu continuo lendo o livro, ok? Tem aqui, ó, mais uma folha aqui de resumo que eu li. Se você quiser aprender a fazer esses mapas mentais e tirar e capturar do conteúdo que você está lendo um grau de informação que vale a pena o tempo que você está dedicando àquela leitura, àquela aula, àquele curso, vem comigo para o curso Anotações Eficientes. Ele está sendo atualizado agora e novas aulas estão sendo colocadas. Você ganha acesso vitalício. Você paga apenas uma vez. Você pode dividir no cartão. Não tem muito problema. É uma maravilha e você ganha coach comigo. O que é isso? Você ganha uma aula comigo. Assim que você marcar essa aula, né? Você marca uma aula comigo via Skype. E a gente vai resolver os seus problemas de estudo. Se você se encontrar em algum problema ou tem alguma dúvida, você entra em contato comigo. Melhor ainda, você ainda pode vir, ter uma mentoria, 12 meses de mentoria pelo WhatsApp. Ou seja, ah, eu tive um problema aqui usando o mapa mental. Você manda para mim, tira uma foto. Ah, então é isso aqui e eu não estou conseguindo resolver. Me ajuda aí. E aí eu vou mandar um áudio, mandar uma imagem e tudo mais. Maravilha, estudante? Então vem comigo no Anotações Eficientes. Coloca aí nos comentários para mim o que você achou desse vídeo. Gostou desse formato? Tem alguma dica do que eu posso fazer para melhorar? Coloca aí que eu vou adorar o seu feedback. Deixa-se gostei, porque gostei ajuda demais no reconhecimento desse canal pelo grande público, ok? Vamos fazer esse Brasil um pouco mais inteligente, um pouco mais autodidato, um pouco mais responsável pelo seu próprio aprendizado e com essa série de vídeos um pouco mais observante. Sei lá se existe essa flexão. Uma pessoa que enxerga o mundo pelo que ele é e a partir dos dados ele começa a interpretação. Não através do que ele acha, não através do bom senso, mas através dos dados. E aí a gente pega um pouco da ciência, da coisa e começa a interpretar o mundo baseado em, não em empirismo exatamente, mas talvez seja em empirismo exatamente, mas é uma abordagem de enxergar o mundo de forma mais objetiva, ok? E aí vai dar para resolver os problemas de uma maneira mais facilitada. Estudante, eu quero que você desenvolva as suas super habilidades. Eu quero que você pegue e devore livros com essa paixão interessante que você sente pelo conhecer, ok? E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.